Cada hit na favela, vai, é um terreno Que cozinho, que rabão, baita baita Cacha rosa, cubiçada, rainha, voz do que são Várias posições maneiras que aprendeu lá no casal Curte com a gente, quando grave bate forte A gata quer jogar Quando grave bate forte, a gata quer jogar Mostra do talento, vai, vai Vai novinha, vai, vai novinha, vai novinha Vai novinha, vem jogando, vai fazendo Possegando, ela dói, descendo, cabrinho Chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Sapify, dança os maloca da favela com gostinho de quero mais Bota a novinha, vai Descer na, descer na Fala, 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 minha vai Descendo, descendo, vai Bola pro cara de mar Ô maravilha, ô que delícia, vai Vim da mente ela vai descendo Lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do peito Tá toda, toda sissipinha Empurra, empurra lá na treda Wesley Gonzaga, essa raninha louca o fuzil na banda Jaga, joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga